Eita, mais uma aula em relação de ordem, como é que vai funcionar? Ó, ó, a gente vai trabalhar com linguagem comum e linguagem da matemática. O que é isso? Se eu te falo, 7 é maior que 2. Isso aqui é 7 maior que 2. 3 menor que 8. 3 é menor que 8. Então a gente vai aprender ver sinal e trazer pra linguagem natural ou linguagem natural. E a gente trazer pra uma linguagem da matemática, né? Que é esses sinais, vai te ajudar demais. Que é o que a gente já fez com o conjunto dos naturais. Quando a gente vê aquele n lá diferente, a gente não lê n. A gente lê como? Conjunto dos naturais. Você já tá fazendo isso, você nem tá vendo. E tem um, a gente vai continuar fazendo isso mais intencionalmente. Transforme de uma linguagem para outra. Que linguagem de linguagem? Se ela tá em sinal, a gente vai escrever pra linguagem comum. Ó, linguagem comum é o escrito, ó. Linguagem comum é toda essa parte escrita. Aí tem um igualzinho, ó. Tem um igual, 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 e a linguagem da matemática é o que tá desse lado. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Uma linguagem matemática pra linguagem comum, ou da linguagem comum pra linguagem da matemática. Você começa logo! E tem A. Boa. Ó, começa ali, ó. 7 é... 7 é 3. Não. Então vamos lá. Maior ou igual, é sempre a boquinha tem que tá pro número maior. Então se a... Jacarezinho, né? Jacaré, jacaré... Ó, ele tá com o número pra quem? Tá engolindo quem? Ó, ó, ó. Engoliu 7. Então 7 é maior que 3. É isso que ele tá falando aqui, beleza? Então, escreve lá. 7 é maior que 3. Então, ó. 5 é menor que 7. Então, ó, 5, 7. Tem que tá lá. E a gente sempre lê da esquerda pra direita. Então a gente... O menor, a gente quer ler menor. Se é menor, o... Se a boca fica pro lado do maior, a pontinha vai ficar pro lado do menor. Então ele fica assim. 5 é menor que 7. Beleza? E se a gente... Se a gente escreveu isso ao contrário. A gente estaria falando que 5 é maior que 7. Inclusive, nem poderia, né? Estaria errado matematicamente. Então 5 é menor que 7. Sempre da esquerda pra direita. Acho que eu tô entendendo. Muito bem. Ó, 5 menor que 7. Item C. N é igual a N. Como assim? Aluno, esquece-se a letra. Esquece-se a número. Faz o que a questão tá pedindo. N é igual a N? Faz. Certo. Então N é igual... Igual a N. Pronto. Só isso. Sai nisso. Certo. O que que tá escrito? Poderia ser dessas duas formas. N igual a N. Ou você, ó... Ele não tá falando já meio que... N é igual a N? O número N. É igual ao número N. Não sei como é que o seu professor... Ou o seu professor vai dar na prova. Mas às vezes ele quer algo mais completo. Se eu só colocar N igual a N, é como se eu já estivesse falando N igual a N. Então, é uma... Semi pegadinha. Faz parte. Mas se você colocasse N igual a N, eu daria como certo também. Mas aí vai depender muito do professor. Manda. Quem pode, obedece. Quem tem juízo. Se você precisa de nota pra passar, você vai obedecer o seu professor. Você não briga com ele. Você pode até conversar com ele. Discutir no bom sentido, né? De trocar informação. Questionar. Professor. Mas isso aqui pode ser isso. Um saudável. Mas se o professor falou. É isso. Você respira. Calma. Bora continuar estudando. Entender. 9 é diferente de 8. Ah. Detalhe. Isso aqui é igual. Né? Se você colocar um tracinho, é diferente. Só isso. Entendi, professor. Ó. Como é que é o símbolo do igual? É assim. Qual que é o símbolo do diferente? É parecido com igual, só que você só põe um trínsito. É, tá. Entendi. Então, vamos lá. 9 é diferente de 8. Então, ó. 9 é diferente de 8. Você entendeu? Você vai escrevendo. Você vai lendo e vai escrevendo. Ó. Vou ler aqui de novo. 9 é diferente de 8. É isso que a gente fez. Beleza? Agora, ó. Olha aí. X mais 1 é maior que 1. Vamos, ó. Vai lendo e vai passando para o papel. Tenta fazer enquanto eu vou falando. X mais 1 é maior. Lembra? A gente sempre lê maior. Então, a boquinha tem que estar para cá. Maior que 1. Só isso, professor. Só isso, falando. Faz com calma de novo. Ouve e repete. Vai lendo e fazendo. X mais 1 é maior que 1. Pega aquela canetinha da horinha. Vamos para o verde da hora. Dá um check. Bora para a nossa próxima questão. Aqui a gente faz muito exercício para aprender, ganhar confiança e te tornar na prova. Transforme. Transforme para a linguagem de matemática. Sabe uma forma que você aprende bem também? Ensinando. Então, tudo isso aqui que você está ensinando, mostra para os seus amigos. Pega o seu resumo. Ensina os seus amigos porque quando você lê algo, tem lá uma estatística. Quando você lê, você absorve até 30%. Quando você ouve, você absorve entre 30% e 40%. Quando você interage, quando você está fazendo aí no seu caderno, você absorve até 70%. Mas quando você ensina para alguém, rapaz, pode chegar a 90% de absorção do que você realmente está aprendendo ali. Então, isso é fantástico. Imagina aí, de 30% para, nossa, 90% é muita coisa. Então, beleza. Então, não fica só ouvindo, só escrevendo. É muito bom. É importantíssimo. Mas mais do que anotar, é você compartilhar. Não precisa nem ser para o seu amigo. Você pode compartilhar para o seu cachorro. Pega ele lá, ensina matemática para ele. Ele vai sair doutor em matemática. Pode ter, pode acreditar. E tem A. E tem A. A mais B é igual a B mais A. Ficou assim. Então, vamos lá. Sério, vou fazer com calma. Muito bem, aluno. Então, eu vou lendo e você vai fazendo aí, ó. A. Mais B. É igual. Qual é o igual? É igual, né? Igual a B mais A. Como assim? Esse A é o A, meu. É B mais A. Então, é B mais A. Então, é só colocar B mais A. Cara, esse A aqui quebrou, né? Mas, ó. O A é igual a B. A mais B é igual a A. Então, isso aqui é uma coisa só. Igual a A. A B mais A. Isso aqui é B mais A. Tá vendo? Isso aqui, ó. Fazer mais bonitinho. B mais A. E aqui é A mais B. E isso daqui, igual a A, é igual. Então, vai ficar A mais B é igual a B mais A. Ah, senhor. Gostei. Eu também. B. 2 é maior ou igual a 3? Ó, que legal. A gente vai introduzir agora um conceito, ó. Mas, vai fazendo enquanto eu vou falando. 2 é. É o quê? Maior. Então, 2 é maior. Ou igual a 3? Como é que você põe esse igual? Você não vai pôr aqui na frente. Você vai pôr aonde? Ele é um tracinho, assim. Mas, você fez assim? Tudo bem. Não tá errado. Mas, aqui, ó. A matemática, eles juntaram esse sinal. E eles fazem assim. Eles põem um tracinho pra baixo. Se for menor ou igual. Menor ou igual. Legal? Então, vai ficar 2. Ó, vamos ler aqui agora. 2 é maior. Porque tá acabando aqui, né? É maior ou igual a 3. Legal? Então, item C. 1 é menor ou igual. Então, ó. Lembra? Menor ou igual é como? A gente lê da esquerda pra direita. Vai. Menor ou igual. Tem que ter lá. 1 é menor ou igual a 3. Viu? Enquanto eu fui falando, eu fui fazendo. E aí, ficou assim. 1 é menor ou igual a 3. Item 7. 7 é maior ou igual. A gente já sabe que maior ou igual é maior ou igual. Então, vamos ler. Ó, 7 é maior ou igual a 7. E faz sentido, né? Ou, lembra do ou? A seu sino lógico? Ele é igual. Então, tá verdadeiro. Se uma delas for verdadeira, eu já tá satisfeito isso aqui. Item E. Divida 7 por 1. O que ele tá falando? Divida 7 por 1. 7 dividido por 1. Só isso, professor. Só. Beleza? Pega aquela canetinha da hora. Mas, ó, parece bobeira essa questão. Mas, talvez você até errou. Ou tem gente que erra. E faz de novo se você errou. Aqui, ó. Melo chupeta, porque você tá estudando. Tá com dificuldade? Vê tudo de novo. Vê com calma. Não conseguiu ainda. Deixa um comentário que a gente vai tentar te ajudar da melhor forma possível. Item 3. Bora lá. Relação de ordem. Relação de ordem. Lembra? A gente tá na relação de ordem. O que é relação de ordem? É você pegar um número e saber se ele é maior, menor ou igual ao outro número. É isso que a gente tá fazendo. Então, item A. O 1 é o quê do 8? Ele é maior, menor ou igual? Tempo. O 1 é o quê? Menor que 8. E como que a gente escreve isso? A boquinha. A gente sempre lê da esquerda pra direita. Então, é do menor pro maior. Então, é menor. Se fosse se... Agora, vamos fazer aqui o B. B é o quê? Do 18 é o quê? Do 18. Igual. Tá com igual. Porque 7.492 em relação a 8. Ele é maior. Então, a boquinha tem que estar pra que lado? Pro 7.000. O D. 1 mais 1 é o quê do 2? Olha, legal. Isso aqui. Faz a pergunta. Faz a conta antes. Quanto que é o mais 1? 2. 2 é o quê do 2? É igual. Acabou. 7 é o quê do... O quê que é 10 mais 10? 20. 7 é menor que 20. Lembra? O boquinho do maior pro maior, pontinha pro menor. 1.706. É o quê disso daqui? Olha que legal. Faz essa conta aqui, ó. Se eu tenho 10... Se eu tenho 10 e devo 10, isso aqui uma mata o outro. Mata, anula o outro. Então, o que é 1.706? É de 1.706. Igual. Legalzinho, hein? D. G, 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 G de gato. 72 é o quê de 9 vezes 8? 9 vezes 8 é 72. Então, 72 é o quê de 72? Cara, inclusive, sobre tabuada. Então, tabuada do saber. Muita hora eu ensino lá fazer um método bem legal pra você visualizar tabuado de forma cartesiana. Nossa, isso é bem legal. Vai te ajudar muito aí. Mesmo se você já sabe... Se você sabe nada de tabuado ou sabe alguma coisa, vai te ajudar. Porque ele, ó, expande sua mente aí, é bem legal. Procure aí no nosso portal aí, que é bem legal. Qualquer coisa, manda uma mensagem lá no Instagram, Facebook, enfim. Vamos lá. 7 é o quê de 80 dividido por 10? Faz a conta. 80 dividido por 10. Você pode cortar esse 0 com 0. E 8 dividido por 1 é o próprio 8. Aí eu te pergunto. O que é 7 é de 8? Menor. Então, tem que fazer a conta. Só isso daqui, você não sabe. Você tem que fazer a conta. E aí você vai fazer a relação de ordem. Se é maior, menor ou igual. E tem I. 7 vezes 8 ou 57? 7 vezes 8 é 56. Então, 56 é menor que 57. Isso aqui tá no quadrado mágico. Lá no tabuado do saber. Lá eu falo que isso é bem legal. J. Olha que legal. Tem esse vírgula aqui. Quando você estudar decimal, você vai entender melhor. É só pra você saber. Se eu tenho 7,001 em relação a 7, ele é um pouquinho maior. Um pouquinho só. Só um grão de areia maior. Só que ele é maior. Então, você tem que falar que 7,001 ele é maior. E 7. Legal. Pega aquela canetinha da hora e vai pegar. Ux, o que eu fiz aqui? Olha. Pega a canetinha da hora e vai... Check. E vamos ver? Relação de ordem. É assim que a gente aprende. Na prática, se for alguma dúvida, deixa nos comentários. Agora tá demais. Bora, 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 bora! Tchau! Tchau.